Bem irmãos, estamos de volta, o nosso assunto é a vida no verbo, nós vamos entender aquilo que tem passado desapercebido na história da igreja, a igreja, o evangelho, ele vem de dois mil anos, mas o que se tem deixado de lado é o entendimento de coisas, de assuntos que são pertinentes ao momento que nós estamos vivendo, a igreja dos nossos dias, ela vai deixar uma mensagem, ela vai deixar uma mensagem para o mundo, por quê? Porque a cobrança que virá para o mundo é uma cobrança justa, o senhor não vai cobrar aquilo que ele não deu, por outro lado, nós temos uma responsabilidade com Israel, o que que acontece hoje? Hoje nós temos dez igrejas lá em Israel, elas são pequenas, não importa o tamanho, mas elas estão lá para testemunhar, a igreja vai partir, os fiéis, os servos que aceitaram Jesus que estão lá em Israel, vão partir com a igreja, mas eles tem que deixar um legado como nós temos que deixar aqui para o mundo, haverá um mundo, aqui vai ser mais fácil, porque a turma que vai ficar, vai dizer para o mundo, olha, nós ficamos e é o sofrimento, ele vai ter que explicar porquê que ficou e o mundo vai ficar, não é? Senhor, os, o pessoal ruim foi embora, sumiu de foguete aí, o que todo mundo vai dizer? Mas os crentes, apesar daqueles que vão ficar, eles, eles vão ter que falar a verdade, se não, o senhor foi, levou a igreja e nós ficamos, eu estou encantado de Salomão, então, o mundo vai estar mais consciente, porque um grupo vai ficar para dizer isso, e vai ser condenado com o mundo, isso é outro problema, não é meu, é da economia de Deus, então nós temos hoje uma responsabilidade, deixar as coisas todas prontas, são dois mil anos, os irmãos, vão responder aqui, aqui, se já ouviram, alguma pregação em televisão, em rádio, em qualquer escrito sobre, esse assunto, sobre o verbo, Jesus como o verbo, eu quero gostar de até saber, fazer uma pergunta aqui, os que sabem, até chamar aqui na frente, para, ele dar uma explicaçãozinha também, para me ajudar, um mundo que não sabe, não tem nenhuma informação, Jesus, a igreja vai ser arrebatada como? a noiva que não sabe de nada, não é verdade? Ele quer se revelar, o momento é esse, passou isso, não tem mais nada para dizer, o Espírito Santo retirará a igreja, e a igreja tem que estar fortalecida, e é cada um de nós, então, os assuntos, nós selecionamos alguns assuntos, no seminário passado, nesse agora, e, mas nós temos mais uns 20 assuntos, para falar, por exemplo, sobre sabedoria, sabedoria, todo mundo, ninguém explica o que é sabedoria, nós hoje, estamos diante de, dos desafios, que o mundo impôs, para se posicionar contra, o projeto de salvação, dentro do evangelho, um negócio esquisito, estranho, isso é um assunto, para, na outra aula, nós vamos dizer alguma coisa, mas, os irmãos vão entender, por exemplo, a vida no verbo, o que é que nós estamos falando, quem é o verbo? Então, a primeira coisa, o verbo, o verbo, na Bíblia, está relacionado com Jesus, existe, um outro verbo, existe, a palavra Logos, está lá no Novo Testamento, no princípio, então, no Evangelho de João, há uma outra tradução assim, no princípio, era o Logos, aí você vai dizer, Logos? Ah, os filósofos falavam em Logos, só que o Logos do filósofo, não é o Logos da Bíblia, o Logos do filósofo, é temporal, é isso aqui, é princípio, é história, é salvação, é essa vida aqui, são os resultados, de um trabalho, daquilo que é o esforço mental, o Logos, que nós vamos tratar, tem outro significado, vamos ser práticos então, porque o nosso tempo, na verdade, é exíguo, vamos começar aqui, no primeiro versículo, eu gostaria que os irmãos, nos acompanhassem lendo conosco, aqui, a vida no verbo, o primeiro versículo está aqui, João 1, 1, podemos ver, comigo aqui, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, vejam os irmãos, por meio desse verbo, quem é o verbo? Quem é o verbo? Jesus, então pronto, então, através do verbo, Deus transmite a sua palavra, quando Deus diz assim, haja luz, houve a ação do verbo, a palavra de Deus, em ação, é, Jesus em ação, aí, os irmãos vão dizer, por Ele, para Jesus, para Ele, Jesus, todas as coisas foram feitas, e todas as coisas subsistem pela palavra, o verbo, do seu poder, do poder de Deus, que é Jesus, vejam os irmãos, todos sabem disso, mas não tem uma interação, o que é que isso significa, para que é que serve isso? e nós vamos ver, então, Deus transmite a sua palavra, Deus transmite a sua sabedoria, então, a palavra de Deus, é a sabedoria dEle, a sabedoria dEle, é o verbo, o verbo, quem é? Jesus, então, Jesus, é a sabedoria de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, portanto, logos, nós vamos ver, existe um logos filosófico, que não tem nada a ver com Deus, nada, é simplesmente o início das coisas, então, como é que as coisas se iniciaram, como é que o mundo foi criado, Darwin explica, os filósofos explicam, Platão fala muito a respeito disso, Aristóteles, todos eles, são confabulações, eles não, eles não tem condições de dizer, que o mundo foi uma criação de Deus, eles não tem, eles estão sempre derivando a um ser, a um ser supremo, mas eles não chegam a dizer, porque eles não tem a experiência da revelação, então, Jesus, aí a religião pega, Jesus bonzinho, Jesus no Natal, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, vamos festejar, está tudo certo, só que, não é o Jesus que nós conhecemos, veja o quê? Porque esse Jesus que nós conhecemos, é o que se revela, na sabedoria de Deus, é o verbo de Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, na sua sabedoria, pela sua palavra, Então, estamos aqui, colocando o verbo, no princípio era o verbo, então, este verbo aqui, que é Jesus, era, é passado, quer dizer, ele não é o presente no princípio, é não, ele era, porque ele é passado, isso se chama pré-existência, antes de tudo ser criado, Jesus já existia, os irmãos estão entendendo? Jesus é antes de todas as coisas, Jesus existiu, antes do mundo ser criado, e, tanto é assim, que ele é a palavra de Deus, para criar todas as coisas, disse Deus, o verbo, haja luz, ouve luz, não é uma categoria gramatical, mas é uma expressão da sabedoria de Deus, Deus, é uma palavra, que não volta, seus efeitos, Deus fala, o efeito surge, pela palavra de Deus, vamos ao próximo versículo, duas são as principais manifestações do verbo, como palavra viva, os irmãos tem tido, aula sobre, a palavra viva, a Bíblia, a palavra viva, a Bíblia, como palavra viva, é o seguinte, é aquilo que ela traz, para manter a nossa relação com Deus, é um Deus que está vivo, é uma relação nossa, com Deus, o Deus vivo, através da palavra viva, nós temos, portanto, o verbo, como palavra viva, na obra criadora, então quando diz, disse Deus, haja luz, ouve luz, a luz foi criada, e como a palavra da obra redentora, então nesse caso, está relacionado com o outro universo, esse aqui, é um universo, o universo da obra criadora, está em qual medida, na quarta ou na quinta? Quarta medida, então, aqui é o universo da obra criadora, veja os irmãos, está aqui, está tudo claro aqui, então, esta obra criadora, então, a palavra viva de Jesus, está nessa obra criadora, quando tem início de tudo, onde ele transforma, aqui, ele usa a matéria, para criar, todas as coisas da obra criadora, então, o mundo está, nós todos, estamos aqui, nessa obra criadora, que ele sustenta, pela palavra do seu poder, diz a palavra do seu poder, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, bem, então, esta aqui é a obra criadora, observe, então, a sabedoria, de Deus na obra criadora, usou Jesus, mas Jesus, a sabedoria de Deus, a palavra, o segredo, isso aqui estão os segredos dele, para o crente, então, Deus agora, transmite essa sua sabedoria, para a sua vida, a vida do crente, a vida do crente, ele pega Jesus, e você aceita Jesus, o Espírito Santo, vem confirmar, esta palavra, de sabedoria de Deus, na sua vida, o que o mundo não tem, essa é a diferença, nós temos que entender isso, nós fazemos parte, desta aqui, esta aqui, esta aqui, tem princípio, tem fim, tudo, tudo, tudo que tem vida, morre, nessa aqui, tudo que tem vida, o que não tem vida, já não tem vida, já está morto, mas, tudo que tem vida, morre aqui, estão ouvindo o que eu estou dizendo? Tudo que tem vida, morre aqui, pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser homem, pode ser que eu for, morre aqui, agora, nesta aqui, há uma outra vida, que é da obra, redentora, então, esta, permanece, porquê? Porque, aquele, que deu início a todas as coisas, ele está além, ele não é criatura, ele não foi criado, Jesus não foi criado, se ele tivesse sido criado, ele morria aqui, mas o que aconteceu com ele? Ele morreu, ele morreu para esta vida, para este mundo, ele veio ao mundo, morreu para este, e ressuscitou para este aqui, irmãos, estão entendendo? Então, a ressurreição dele, é o que importa, na sua ressurreição, a sabedoria dele, vem através do Espírito Santo, então, este Espírito Santo, foi dado a você, meu irmão, há um mundo evangélico, que não está dando valor a isso, está atrás de coisas, que todo mundo já conhece, e, alguns até gostam, mas, não é isso, que o Senhor quer, para a nossa vida, não foi por isso, não foi para isso, nós fomos chamados, ainda mais, um momento final, nós estamos vivendo um tempo final, vamos continuar, o verbo, aquilo que já falamos, no princípio, ele narra a história da criação, não é isso? Já foi falado, então, é a palavra que Deus dirige ao mundo, agora, o que é que Deus faz? Deus, então, ele usa o verbo, para se dirigir ao mundo, ele não se diz, eu sou Deus, eu estou falando, olha aqui, não, ele usou Jesus, pode passar, vamos aqui, vamos a palavra Logos, Logos, não há dificuldade, os irmãos, de entenderem isso, são palavras que são colocadas, todo sabido quer falar sobre isso, e diz um monte de bobagem, um monte de tolice, e as pessoas vivem, e expressões, são usadas, em filosofia, para confundir, é o que é que é que é Logos, vamos aqui, vamos aqui, diz o texto, diz aqui, a sabedoria grega, porque os gregos foram, aqueles que deram início, a esse entendimento, usando palavras, expressões, via no Logos, um elemento, impessoal, de uma verdade eterna, distante da Bíblia, o nosso, Logos é diferente, esse Logos aqui, ninguém, por mais importante, o Logos de Deus, aquele, que é a sabedoria de Deus, diz o que? essa sabedoria, a qual, nenhum dos príncipes, não teve pessoa importante, deste mundo, conheceu, o mundo não conheceu, o mundo não conhece, este Logos de Deus, essa sabedoria de Deus, que é a revelação dele, na sua vida, o encontro que você teve, é o homem, simples, está no campo, na estrada, nas ruas, às vezes, com dificuldades de sobreviver, o homem é necessitado, mas é, aquele que o Senhor, não foi aos sábios, e aos entendidos, mas aos pequeninos, então, diz assim, a qual, vamos ver, a qual, nenhum dos príncipes, deste mundo, conheceu, porque, se a conhecesse, nunca, crucificariam, ao Senhor da Glória, o que, por que crucificaram a Jesus? porque, não conheceram, a Jesus, não conheceram, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, eles não foram, receberam, o Espírito Santo, eles não tiveram, a experiência de salvação, de uma vida, eterna, que entrou, na vida deles, através, como nós, como a igreja, do Espírito Santo, pode passar, a revelação, bíblica, é diferente, então, os irmãos estão vendo, que, esta, palavra, não vive de filosofia, essa, sabedoria, não é da filosofia, porque, ela não está na Bíblia, a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Anaximano, Anaximenes, de Pitágoras, de Protágoras, não está, na Bíblia, olha aqui, onde está, a sabedoria de Deus, ela está, na palavra, na palavra, viva, a palavra, que tem vida, então, vamos dizer assim, ao passo, a revelação, bíblica, faz, faz, do Logos, um elemento, temporal, porquê, que o Logos, um elemento, temporal, porque, Jesus, entra, neste mundo, este mundo, é temporal, então, ele entra, na história, do homem, como se fosse, assim, uma carga, explosiva, essa ação, do Espírito Santo, no projeto de salvação, o Pentecoste, pode ver, todas as, operações, do Espírito Santo, e, especialmente, bem determinadas, pelo Pentecostes, foi, como se, viesse, uma carga, explosiva, diz assim, potencial, de, energia, força, de, vida, e, da mesma fonte, que, cria, e, revela, então, Deus, cria, e, revela, o que está, em sua volta, isso, é, como, importante, o que, o que, o mundo, não, quer, é, a revelação, Deus, cria, mas, Ele, não, quer, revelação, Ele, quer, Ele, mesmo, entender, um projeto, que, está, lá, da eternidade, uma, coisa, uma, coisa, é, este, mundo, que, aqui, está, aqui, esse, é, o mundo, a, matéria, a, outra, coisa, é, já, outro, universo, outro, mundo, que, é, da, eternidade, o, mundo, de, Deus, Ele, comanda, não, só, este, mundo, aqui, mas, Ele, comanda, todos, os, outros, mundos, porque, diz a palavra, do Senhor, pela, sua, palavra, os, mundos, não, foi, o, mundo, os, mundos, foram, criados, quem, deu, essa, semana, os, artigos, estão, saindo, aí, a, respeito, de, das, galáxias, do, 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 de, 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 novos, planetas, e, nebulosas, você, tem, uma, ideia, é, a, 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 uma, estrela, andrômetro, né, a, estrela, cabe, duzentas, vezes, uma, estrela, o, tamanho, da, terra, só, uma, estrela, é, é, o, mundo, o, mundo, os, mundos, siderais, aí, Deus, tem, que, se, explicar, ao, homem, como, é, que, ele, fez, o, mundo, não, eu, fiz, assim, vocês, estão, de, acordo, é, isso, aí, o, homem, ele, 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 não, dá, valor, a, isso, aqui, ele, não, dá, valor, a, revelação, Deus, quer, revelar, porque, ele, tem, um, projeto, para, o, homem, é, o, amor, dele, não, é, amor, de, uma, religião, é, amor, de, Deus, assim, e, diz, o, texto, em, Romanos, aquilo, que, já, falamos, comigo, por, ele, e, para, ele, todas, as, coisas, por, ele, e, para, ele, quem? Jesus, vejam, só, toda, a, preocupação, de, Deus, é, mostrar, aquilo, que, tem, lá, na, internet, quem, mandou, para, cá, que, foi, Jesus, todo, o, projeto, de, Deus, foi, Jesus, o, sacrifício, dele, o, sofrimento, tudo, isso, uma, humilhação, e, que, o, homem, não, está, interessado, porque, ele, tem, ele, é, muito, inteligente, muito, sabido, ele, é, capaz, de, atingir, Deus, do, jeito, que, ele, quer, ele, faz, um, foguete, e, vai, encontrar-se, com, Deus, mas, irmãos, se, a, mentalidade, não, há, razão, no, mundo, que, atinge, é, um, projeto, daquele, que, criou, todas, as, coisas, então, quem, criou, tudo, isso, aqui, sabe, o, destino, disso, ele, sabe, o, que, vai, fazer, com, o, mundo, e, a, nossa, grande, preocupação, como, servos, é, o, seguinte, é, estar, no, projeto, de, Deus, não, podemos, sair, desse, projeto, ah, não, eu, eu, acho, que, eu, agora, pelas, leis, de, questão, da, física, eu, acho, que, eu, vou, chegar, lá, os, físicos, estão, lutando, aí, não, é, nada, demais, eles, querem, descobrir, é, é, a, a, matéria, com, que, Deus, criou, o, mundo, então, já, descobriram, uma, partícula, não, sei, não, sei, o, que, lá, deixa, descobrir, vamos, ver, se, é, isso, mesmo, e, não, tem, problema, nenhum, descobriram, até, é, bom, pode, passar, então, a, palavra, é, o, modo, essencial, da, intervenção, de, Deus, no, mundo, pela, sua, palavra, Deus, criou, os, céus, e, atardos, já, vimos, isso, agora, o, entendimento, dessa, criação, é, nosso, é, pela, fé, entendemos, que, os, mundo, pela, palavra, de, Deus, foram, criadas, 3, hebreus, 11, 3, é, a, 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 do, verbo, no, princípio, de, todas, as, coisas, agora, com, substância, uma, coisa, ele, cria, o, mundo, é, matéria, vai, ter, fim, você, é, matéria, eu, sou, matéria, todos os, óbvio, tudo, que, está, vivo, e, que, morre, faz, parte, dessa, matéria, há, coisas, interessantes, que você vê na criação extraordinárias aquilo que está na vida na vida desse universo você pega um metal você pega uma bola aqui de metal, ouro aí você joga uma chama aqui em cima, uma chama de fogo, em cima disso aqui aí se liquefaz quando você tirou essa energia daqui ela volta a mesma forma praticamente que ela tinha antes sabe por causa de que? porque ela tem átomos ela tem aqui dentro essa matéria é composta de átomos átomos, átomos, átomos e eles obedecem a uma outra lei da física da atração molecular quando tirou a energia tirou o calor de cima de uma liga de ouro ela volta para o estado original com o mesmo tipo de grade chamada espacial essa grade espacial é de átomos por isso é chamada grade espacial atômica cada metal obedece a um tipo de grade então a cúbica então a cúbica exaédrica otorrômbica então são vários formatos onde você tem em volta em volta deles você tem átomos eles estão aqui você tem outro outro aqui outro aqui então quanto a matéria volta aí vocês vejam que coisa interessante a energia que está aqui é matéria bruta mas tem energia nada 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 vai passar sem a ordem do senhor então vejam há um mundo aqui com essa energia atômica os átomos aqui a velocidade você mostrar uma ideia de uma por exemplo de um átomo o que acontece num átomo um átomo você tem ali o próton que é um elemento que está em volta do átomo ele dá bilhões observem bilhões de volta em cima do núcleo do átomo ele dá bilhões de volta em milésimos de segundos não existe velocidade igual a essa não existe quando você diz a velocidade da luz que é velocidade da luz a velocidade que está na matéria e que matéria num átomo que ninguém vê ninguém vê e é o elemento que dá substância ou que dá segurança a toda a matéria que está aqui dentro essa energia que ele chama atômica é que destrói o mundo agora a forma como vai acontecer para destruir é outra coisa é uma parte científica tudo isso quer dizer o modo essencial de Deus ele cria os céus pela palavra e pela fé nós entendemos e é substância Deus se manifesta na obra redentora não como matéria mas como substância vejam só quando ele diz assim eu sou a água da vida eu sou o pão quem come deste pão e bebe desta água ele está falando de que? ele está falando dessa água aqui? não ele está falando de um elemento uma substância que só Deus tem e é isso que a religião não entendeu ela está entendendo que Jesus falou como pão como água que é material para comer aqui o nosso tempo está se esgotando nós devemos ter muita coisa para falar mas eu gostaria de deixar isso bem claro vamos passar mais aqui então a palavra da vida comigo vamos falar isso aqui entra na história com uma carga explosiva é potencial de energia força de vida é a irrupção de uma força criadora no mundo que nunca volta para Deus seus efeitos desejados essa força é a disposição do mundo e ela vai fazer tudo aquilo que precisa fazer nada volta para Deus sem os resultados aquilo física clássica moderna e todos os outros tipos de física que hoje tem quântica todas querem descobrir alguma coisa e não estão conseguindo Deus opera falando fala operando isso é uma coisa que uma frase que a gente tem colocado todo mundo coloca então aqui Deus opera falando e fala operando quanto no princípio que princípio todas as coisas estava o verbo é importante para o crente não a palavra agora vamos ver a palavra como letra não a palavra apenas como letra o que importa você está lendo Bíblia meu irmão é por isso tem que ter revelação Bíblia sem revelação é história é letra é a palavra que a vida ficou para depois quando você vai ler a palavra é dizer assim é apenas letra como verbo ou gesto que está desligado do autor você leu a palavra você tem que entender que essa palavra está ligada a uma eternidade e ela não pode estar desligada do seu autor as pessoas querem ler é fazer curso de leitura de Bíblia se esquecendo disso aqui veja só a palavra em si como letra apenas como verbo ou gesto desligado do seu autor não é isso a palavra mas é aquilo que Deus vivo comunica ao homem você leu a palavra entrou na sua vida está comunicando um projeto que Deus tem não é uma coisa que você leu gostou decorou não ela tem sequência o que está faltando no evangelho vamos dizer tal verbo que é o meu que é o Senhor Jesus se revela ao crente por meio de ensinos e mistérios iluminados pelo Espírito Santo essa palavra tem que ser iluminada pelo Espírito Santo quando é a minha razão eu não preciso de iluminação do Espírito Santo eu simplesmente eu entendo eu concluo eu faço aqui uma declaração qualquer de um texto bíblico é ótimo eu conto uma história ou eu digo que aquilo combina com aquilo o que importa é isso aqui se o Espírito Santo está fazendo o que está fazendo agora aqui mostrando mas o Consolador o Espírito que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito então comigo o Espírito Santo em sua manifestação nada cria que seja de novo não há novidade de novo quando o Espírito Santo acha ele contenta-se que iluminar a palavra ensinar lembrando facilitando-lhe a audição a proclamação e o entendimento como revelador dos mistérios essa função do Espírito Santo abrindo um caminho no interior do homem e isso que é importante se o Espírito Santo não abre esse caminho esse caminho que ele abre quem é o caminho Jesus e esse caminho é o Espírito Santo que abre este mesmo Espírito é a fé ela vem de cima para baixo ela vem aqui a fé ela vem no coração do homem abre um caminho e depois esta fé esta que veio de cima vai voltar essa outra de gente essa não volta então aprendo um caminho no interior do homem que em sua ação é designada de vida então aí Paulo diz assim a vida que agora vivo não vivo na carne eu vivo na fé aqui do revelador dos mistérios porque quando eu aceitei a Jesus no caminho de Damasco eu tinha religião mas agora eu tenho um mistério é isso que nós temos abrindo o caminho então vamos só terminar aqui lendo comigo o texto de João 7,38 rios da água riva correrão do seu vento pronto os irmãos estão vendo nós estamos dando alguns esboços vamos parar aqui o texto de João Jesus, a vida é a vida, e não cessa de lidar, e dia a noite sempre, e luz sem apagar, só ele é a luz que brilha, permanece em soprocar, e continuo a superar e humilhar. A alegria é a luz que brilha, permanece em soprocar, e continuo a superar e humilhar. A alegria é a luz que brilha, permanece em soprocar, e continuo a superar e humilhar. Só ele é a luz que brilha, permanece em soprocar, e continuo a superar e humilhar. A alegria é a luz que brilha, permanece em soprocar, e continuo a superar e humilhar. Os irmãos podem estar assentados, vamos ter alguns avisos. O almoço será servido agora, e estaremos retornando às duas e meia. Nós temos algumas filas, algumas estações onde serão servidos os refrigerantes, águas, sucos. A salada também será servida em uma outra estação. Nós pedimos que os irmãos acelerem um pouco na hora de serem servidos. Vamos ficar conversando ali, contando bênção. Deixe para testemunhar essas bênçãos, quando estiverem ali, naquele momento ali, junto, sentado à mesa. Amém? Às duas e meia, estaremos retornando. Não esqueça de adquirir o seu livro, tá? Se você ainda não comprou, tem a mesa ali fora, onde foi feito os registros, os irmãos adquirem os seus exemplares. Amém? É? Amém.